Olha o Jexá Olha o Jexá Vou de trem Em qualquer lugar Vou pra te buscar Eu vim Teodoro, Leblon, Madureiro Vim lá em trem Em qualquer lugar Vou pra te buscar Lá em Paqueta Lá em Cabara Pois é, fico a paciência Fico a estriveira Pouco de saudade E no morro de banheira Eu não sei por onde Mas você se esconde sim Santos, Soga, Ipanema, Tijuca, Argentina e Alshim Deixa de maldade Tenha piedade Oh, pagodão do Júlio César Vambora! Obrigado, Bobó! Foi tudo demais! Alô, Deco! Alô, Deco! Alô, Deco! Fa maior pra bombom Fa maior pra bombom Olha, palma na mão Palma na mão Palma na mão Palma na mão Quando ela acha que ela conseguia quebrar Quando ela acha que ela conseguia quebrar Quando ela acha que ela conseguia quebrar E pede o cara do sol que dá pra batucar E do bandeirão no partido pra valer Quando ela acha que ela consegue quebrar Oh, coisa boa, bora E o bandeirão no partido pra valer Leleolê, lelelê Ela samba diferente De um lado e pro outro, pra trás e pra frente Mexendo com a coca da gente Leleolê, lelelê Ela não tá de bobeira Aí vai dar em cima, baladando as cadeiras As legendárias acordam a poeira do chão Só que é samba, samba bom Lá pra maravão Porque de parte do alto ela entende No meio da gola não é atração Só que é samba pra valer Não quer nem saber Porque quem olha fica de bobeira De que ele ainda vira não aprender Ela quer zoar, ela ia acabar Quer se divertir Pode cochichar, manda ela falar Não tá nem aí Ela quer zoar, ela ia acabar Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Ô, Irene Oi, Irene Oi, vai buscar o querosene Oi, Irene Vai buscar o querosene Pra acender o fogareiro Vai buscar o querosene Oi, pra acender o fogareiro Oi, vai buscar o querosene Oi, pra acender o fogareiro Vai buscar o querosene Pra acender o fogareiro Eu saí pra comprar um jornaio galeto Pra gente almoçar Tava um sol de gacha Eu parei pra tomar uma praga e frescar Acabou o dinheiro Mas Tia Maria deixou pendurar Perdurei Não resisti Fiquei E pintou um cavaque Eu que já gostei Peguei pra tocar Foi jogando gente Ficando envolvente Não deu pra parar Eu saí oito horas Dizendo Menina Vou Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Vem Pela hora Eu sei que vai dar bolo Pela hora Vai ter papo de calor Pela hora Ela vai me chulachar Pela hora Tem medo de voltar Eu saí pra comprar um jornaio galeto Pra gente almoçar Tava um sol de gacha Eu parei pra tomar uma praga e frescar Acabou o dinheiro Mas Tia Maria deixou pendurar Perdurei Não resisti fiquei E pintou um cavaque Eu que já gostei Peguei pra tocar Foi jogando gente Ficando envolvente Não deu pra parar Eu saí oito horas Bate na palma da mão 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 Bate na palma da mão Pela hora Eu sei que vai dar bolo Pela hora Vai ter papo de calor Pela hora Ela vai me chulachar Pela hora Sobe um tampa bombom Sobe um tampa bombom Leia Oi na palma da mão Na palma da mão Palma da mão Na palma da mão Sobe um tampa bombom Pra mais da mão Bora Eu quero teu amor crioula Por favor não seja tola Para que você me não amar Se você não sabe o que é cidade Alguém da cor, pois é Olha, eu sou da pele preta Me enviar pra se aturar Mas se me der na veneta Quero ver Oi, 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 oi Que bonito! No cabelo, no cabelo, pichai, eu quero você É no cabelo, no cabelo, pichai, eu quero você É no cabelo, no cabelo, no cabelo, pichai É no cabelo, pichai, eu quero você É no cabelo, pichai, eu quero você A palma não pode parar, porque é partido Quando é partido, a palma não para E jogava, pia, vambora, vambora Samba aqui, samba ali, samba lá Lá, 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 lá 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 Vambora Mudou o samba, hein? Vambora Meu samba tem muito axé Deve bem dizer no pé Escute o som do tantã Tem samba até de manhã Acurar o desamor E a tristeza afastar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Meu samba é de arirê Quem samba não quer parar Na hora do vamos ver Meu samba é a cuidadora Tem o dano de resolver Deixa tudo no lugar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Isso, hein? Meu samba é assim O samba é assim, meu amor Você pode gostar Mas deixa um pouquinho Vem ver o meu povo cantar É bonito o povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Mas deixa um pouquinho pra mim Mas deixa um pouquinho pra mim Bate um palma, Júlio César, malandante Obrigado você, Bombom, por tirar um pouco do seu tempo Pra vir aqui pra tirar essa onda comigo Obrigado pelo convite, irmão